Só uma perguntinha que eu queria, só rapidinho. Falando sobre a questão da juventude, teve uma questão muito delicada que um jovem conseguiu fazer toda a parte da organização. Como que você enxergou isso? Vou falar aqui o nome, Samuel. É. Samuel foi um dos voluntários que assumiu o URASETS do FreeSol em Brasília. Um jovem de 16 anos, se não me engano. 16, 16. 16 anos. Foi destaque no evento. E foi um dos organizadores da sede Itabatinga. Eram dois. A Jennifer, que é uma aluna, e o Samuel. Fantástica a participação dele. Me surpreendeu. E realmente se engajou no processo. Leu a lista. Quando eu vi ele, ele estava me cobrando coisas. É um processo contrário. Aí começou a me impressionar. Ronald, olha só, eu já consegui esse patrocínio, já consegui esse apoio. Tem esse palestrante. Está faltando tal coisa, eu preciso me enviar tal coisa. Isso para mim foi fantástico. Eu acho que a gente precisa viver essa oxigenação de todos os processos, de todas as comunidades. Obrigado. Vamos para 2015. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Obrigado.